Adoro o cheiro de Napalm pela manhã. Fala, turma fofa que mais cresce no Brasil e no meu coração. Então, voltei. Vocês acharam que eu não ia voltar, mas eu voltei. Não sei por que eu voltei. Voltei porque me deu na telha e porque, sei lá, a maneira de debater sobre alguns livros que eu gosto, que eu achei interessante. Então, pra mostrar que eu não sou um cara radical contra o imperialismo americano, esses neoliberais, capitalistas que vão acabar com o mundo, eu tô trazendo agora, hoje, pra discutir com vocês, dois livros de norte-americanos. E eu não sou um yanquefóbico, aparentemente. O primeiro livro é Focus, do Arthur Miller. Esse livro é muito bom. Fala sobre preconceito. É atualíssimo. Atualíssimo. Apesar de ser muito antigo, ele é muito atual. Ele fala sobre preconceito, sobre antissemitismo. E, meu, vocês sabem que meu sobrano é Solberg, mas eu sou igual Jesus Cristo, eu sou ex-judeu. Então, eu nem tô querendo fazer uma defesa aqui do meu povo, que, no caso, não arme o povo. Então, Arthur Miller Focus. É a história de um... Ele se passa no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em Nova York, e você tem um personagem, que é um cidadão médio americano, chamado, acho que, Lawrence Newman. É por aí. Alguma coisa Newman. E ele trabalha numa grande empresa americana, mas, de um dia pro outro, ele começa a perder um pouco a visão e o trabalho dele fica prejudicado. O chefe manda ele procurar um oculista, ele, a contragosto, vai e o cara passa uma receita, ele faz um óculos. Só que, no momento que ele faz o óculos, ele começa a se confundindo com um judeu. Ele tem as feições de judeus, aparentemente, e... Se é que isso existe? Mas, ele botou o óculos, todo mundo começa a achar que ele é judeu. E ele, que era um cara que não era, assim, tão antissemita, mas tinha algumas atitudes meio estranhas, começa a sentir na pele o que é judeu nos Estados Unidos. É muito, muito interessante, que vai contando toda a perspectiva dele, né? A mudança de perspectiva vale muito a pena. Eu não vou dar spoiler, mas é um livro bom, talvez até necessário, nos dias de hoje. O outro livro é do William Faulkner, não sei se dá pra ver mais perto, Enquanto Agonizo, que é um título sensacional. Acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, assim. Ele conta a história de uma família americana, que isso... No interior dos Estados Unidos, se eu não me engano, entre a década de 20 e 50, assim mais ou menos. E é uma família que precisa enterrar a matriarca, que tá morrendo. Por isso que é Enquanto Agonizo. E ele tem um humor negro, assim, muito bom, assim. Tem um sarcasmo sensacional. E você que tava achando que o George Martin criou aquela historinha de escrever um capítulo com o nome de um personagem, contar a história do personagem, aqui... William Faulkner já fazia isso, de um modo muito mais interessante. Ele conta a história com a perspectiva da visão de cada personagem. Então, às vezes, o mesmo evento tem várias visões. Desde um garotinho de 4 anos, com o filho lá mais novo, até o marido. Entendeu? É um livro muito bom. E eles contam, na verdade, a viagem que eles têm que fazer pra levar o corpo da mãe até a cidade natal dela, que é o último desejo dela. Entendeu? É muito bom. Tem umas peripécias ali no meio do caminho. É uma viagem interessante. Vale a pena. E, assim, foi um dos melhores finais que eu li nos últimos tempos. Eu tô com um problema com os finais. Tenho lido muitos finais ruins. Esse final é muito bom. Daqueles que você... Caralho! Como é que o cara pensou nisso? Me sacaneou durante tanto tempo. Mas é isso. É muito bom. Ah, e só pra não deixar passar batido. Hoje eu vi um filme chamado Nasce Uma Estrela, que é do Bradley Cooper e Lady Gaga. O Bradley Cooper dirige. Cara, os 15 primeiros minutos, assim, são, acho que, os últimos... Grandes 15 primeiros minutos que eu vi nos últimos tempos, assim. É muito bom. Depois ele cai um pouquinho, volta bem no final, mas... Vale a pena só pelos 15 primeiros minutos. É isso, galera. Grande abraço pela frente, por trás, pelo lado, não sei. Aí você escolhe. Vamos lá. Obrigado.